Bom dia, pais. Aqui um pouquinho do nosso Minecraft Education, nossa escola, que nós recriamos ela. Então, como vocês podem ver, nós recriamos muito fiel ela. E o filho de vocês vai poder entrar aqui, acessar, ir dentro da sala de aula, vai poder ir lá visitar o ginásio de esportes, a quadra, certinho? Nesse momento eu estou voando, porque eu sou um dos construtores do jogo, então eu tenho essa possibilidade, mas o filho de vocês vai ter que fazer isso tudo a pé, certinho? Eu vou fazer um pouquinho, caminhando aqui para vocês verem, ele tem que fazer tudo, tudo a pé, como se fosse realmente estar lá na escola, certinho? Então, esse é o mundo que nós criamos, do SESI Vilhena, tem todas as salas de aula, certinho? Tem alguns recados, de repente, dentro da sala de aula dos alunos, os alunos podem entrar, certinho? Eu vou fazer um tutorial ensinando tudinho, como entra, como sai, que botão que aperta, tá? É muito simples, muito fácil, olha aqui, já deixaram o recado. Bom dia, queridos alunos, sejam bem-vindos, nós, professores do SESI Vilhena, desejamos a todos um ótimo final de semana, um grande abraço. Então, assim, todas as salas de aulas estão aqui dentro, tá? Como vocês podem ver, recriamos ele muito fielmente ao original, aqui o pavilhão, onde que eles fazem o lanche, cartinho, aqui a parte da saída, beleza, pais? Então, isso aqui é só um pouquinho para vocês entenderem, como que o filho de vocês vai entrar, e como que ele vai caminhar aqui dentro, tá? E ele vai poder conhecer todinho a escola. Valeu, pais. Obrigado, hein, pela atenção. Obrigado, pessoal.